A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região promoveu neste mês de junho a Semana de Formação Continuada dos Magistrados do Trabalho no Ceará. O evento reuniu na sede do TRT-7, em Fortaleza, em torno de 60 magistradas e magistrados. Nos dois primeiros dias de atividades, o grupo debateu questões ligadas à igualdade racial, energias renováveis, chat GPT, além de capacitação em planejamento. O diretor da Escola Judicial, desembargador Paulo Regis Machado Botelho, mencionou a importância de trazer temas diversificados para a Semana de Formação. Nós sabemos que o magistrado do trabalho lida diariamente com questões, mas propriamente da relação de emprego, do contrato de trabalho, envolvendo o trabalho clássico, empregado e empregador. Mas existem outras situações que permitem que o magistrado se depare com outras realidades, como o trabalho em cruzeiros, como futuramente a questão do hidrogênio verde, que se diz que vai impactar de forma significativa a economia nordestina. A questão da sociedade anônima no futebol é também uma questão que está em baila. Então, todas essas questões estão surgindo e vão surgir com mais frequência e é bom que tenhamos os nossos colegas preparados para analisar, com muita sensibilidade, com muita profundidade, tais questões. A coaching Marília Fiuza ministrou uma oficina de planejamento de atividades, voltada para a visão de futuro, assim como para sua aplicabilidade na rotina dos participantes. A proposta é oferecer para as pessoas participantes um momento de parada, um momento de encontro consigo mesmo, de autoconhecimento e de conexão com o futuro. Por isso o nome oficina de planejamento, porque nós vamos estar abordando a visão de futuro de longuíssimo prazo, a visão de futuro nos próximos cinco anos, no próximo ano, nos próximos seis meses e também rituais de planejamento mensal, que ajuda muito isso no dia a dia de trabalho de todos os participantes. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, Ricardo Cavalcante, apresentou dados sobre hidrogênio verde e qual o seu impacto na economia nordestina. O hidrogênio verde é uma mudança que o planeta está impondo a todos os países. E para fazer essa mudança precisa ter energia verde, ou seja, energia solar, eólica ou energia de água. E o Brasil é abundante em tudo. Então a gente hoje é uma referência mundial na área do hidrogênio verde para o Nordeste, para o Brasil, que são as melhores áreas que existem no planeta, é aqui no Nordeste. Conceito acerca do chat GPT e sua repercussão no mundo do trabalho foi o tema da exposição do desembargador do TRT de Minas Gerais, Eduardo Rezende. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o chat GPT é um tipo de inteligência artificial. Existem vários tipos. É um tipo de inteligência artificial que se chama modelo de linguagem. O objetivo primeiro desse tipo de inteligência artificial é interagir com os humanos, é conversar com os humanos. O procurador do trabalho, Rodrigo Carelli, do Rio de Janeiro, abordou tecnologia e proteção ao trabalho para o público presente. A tecnologia é um instrumento, que ela vem sendo instrumentalizada para alterar as relações de trabalho. Eu quero dizer o que o direito do trabalho pode fazer para, entendendo a tecnologia, lidar com essa situação e conseguir o seu objetivo, que é proteger os trabalhadores. Diversidade e igualdade racial foram os assuntos propostos por Alessandra Benedito, advogada e professora da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A gente vive no nosso país um momento muito especial em relação às questões do processo de racialização, especialmente de pessoas negras. E o poder judiciário, especialmente a justiça do trabalho, tem um papel essencial nesse processo de mudança. Já que um dos elementos que mais excluem e colocam a população negra em condição de vulnerabilidade é justamente o não acesso, ou acesso precário, ou acesso informal ao trabalho. E acho que também a gente pode aumentar o número de pessoas pretas e pardas que estão na toga, que podem julgar.